Gente, eu tô aqui com a Leuci Gomes, presidente da Ala das Baianas. Eu quero que você me descreva esse momento na avenida, segunda escola a passar pela avenida hoje, primeiro dia de carnaval. Eu quero que você me descreva essa emoção. Bem, depois de dois anos, né? A facção dessa boca aí é a emoção muito grande, mas eu espero que nós tenhamos feito um belo desfile e que o público tenha gostado, né? O que representa a Ala das Baianas? A Ala das Baianas da Mangueira representa o Orgulho Verde Rosa. Quantas baianas? 80. Quanto tempo de preparação pra juntar elas? Não, foi rapidinho. Eu marquei a concentração pra 8 horas, entendeu? Aí foi chegando o pessoal devagar, 10 horas já estavam formadas. A Mangueira tá linda, né? Belíssima. Agora que eu vou ver, né? Porque eu vim pela segunda ala. Mas a emoção, o público já diz tudo, né? É verdade. Obrigada. A gente que tá dentro da escola, a gente não dá pra sentir, né? Sim. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada, querida. Obrigada você também.